Certa vez, sonhei com um mundo melhor e percebi que poderia contribuir com essa mudança. Esse sonho virou semente e floresceu. Hoje, levando arte e saúde, alcançamos resultados incríveis, que mudam vidas e escrevem novas histórias. Se posso sonhar, posso realizar. Vamos juntos, vamos mudar o mundo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.